As passagens intermunicipais e metropolitanas estão mais caras no Paraná, né? Bruno Carraro tem as informações, hein? Que beleza, né, Bruno? O governo te dá um aumento de 18 reais. E aí, por um lado, é conta de água, conta de luz, é combustível, é passagem, tudo fica mais caro. Eu sei que esses 18 contas aí não dá pra nada. Boa tarde. Boa tarde, Cid. Boa tarde a todos que acompanham o Taroba Notícia. O mês de maio começa aí com muitas altas, né? A gente tem acompanhado aí, desde ontem, né, Cid, esse volume de aumentos expressivos aí pro trabalhador, pertinho aí do dia do trabalhador. E aí, então, vem as tarifas do transporte metropolitano e também do transporte intermunicipal. O reajuste é pequeno, mas do bolso do trabalhador sempre pesa, né, Cid? Olha só, o reajuste, por exemplo, das tarifas aí de Jataizinho, Rolândia, que são consideradas transportes intermunicipais, hoje custam R$ 6,05. O reajuste de pouco mais de 0,59% significa aí um reajuste de quase R$ 0,05 na tarifa. Então, de R$ 6,05 deve ir para R$ 6,10, segundo o reajuste já a partir deste mês. Esses valores, Cid, são determinados aí pelo Departamento de Estradas de Rodagem, o Departamento de Trânsito aí do Paraná de Transporte Intermunicipal e Metropolitano. Já em Bela Vista, Cambé e Biporã, o valor de R$ 5,70 pode chegar aí a R$ 5,75. Esses valores foram homologados na última sexta-feira, já passando a vigorar ainda nesta semana. Então, são mais de 1 milhão de passageiros que utilizam esse transporte em todo o estado, já aqui na região o volume, é claro, é bem menor. E a expectativa é que esse ano esse volume ainda aumente, seja mais expressivo do que em anos anteriores, já que tem 600 linhas e houve ampliação aí em algumas regiões. E, Cid, é claro que todas essas informações do reajuste estão lá no portal tarobanews.com.br. Quem quiser, é só mirar o QR Code aqui na tela no televisor e acessar diretamente o portal. Cid. Cid.